Música Bem vindos a mais um programa Saber Direito Eu sou Paulo André de Campos Trindade, professor de Direito Penal Nós estamos tratando do título 6 do capítulo 1 do Código Penal Caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, encaminhe para o e-mail saberdireito.stf.jus.br Conosco aqui na sala de aula, Eduardo, Glaucio e Solan Eles participarão da aula conosco, aí também você de casa poderá participar através do e-mail Lembre-se, sempre identifique a matéria, o que você deseja saber para que nós possamos, posteriormente, respondê-lo adequadamente No início da semana, nós entramos no estudo dos crimes contra a dignidade sexual Inicialmente, nós acabamos fazendo a estrutura do crime de estupro Ou seja, nos crimes contra a liberdade sexual Acabamos identificando todos os pontos, as controvérsias, acerca do atentado violento ao pudor Da roupagem passada e do estupro na roupagem nova Que foi dada pela Lei nº 12.015 Prosseguimos, estudamos formas qualificadas E por fim, nós terminamos na ação penal Nas excelentes intervenções que nós temos aqui dentro dos nossos estúdios Bem, agora nós prosseguiremos com o estudo Só que do capítulo 2 Dos crimes contra vulneráveis Se você observar o seu código Você perceberá Paulo André, você está pulando Dois crimes Você está pulando A violação mediante fraude E o assédio sexual Que estão previstos no capítulo 1 É porque a delimitação do nosso tema É para dar preferência Ao tema específico Da Lei nº 12.015 Principalmente no crime de estupro Só para você notar Perceber uma coisa Em nenhum dos dias Eu formulei essa pergunta para vocês o seguinte Poderá haver crime de estupro Entre marido e mulher Talvez você esteja pensando Claro que não Ou claro que sim Não foi tão simples assim No passado Era exercício regular de direito O débito conjugal Entre mulher e homem Então o homem que forçava a mulher A manter com ele conjunção carnal Dentro da relação nupcial Ele não praticava o crime Porque o código civil Um dos deveres do casamento Era a conjunção carnal Não respondemos em aulas passadas Mas é essa questão que eu quero Evidenciar para vocês Jamais esgotaremos Todos os temas Hoje Há perfeitamente Crime de estupro Entre marido e mulher Se eventualmente Houver uma recusa Justificada Ou injustificada Seja porque um homem Está cometido de alguma doença Seja porque aquele dia Ela não deseja Manter conjunção carnal Haverá crime de estupro Se houver um emprego De violência Ou grave ameaça Então é um ponto Ao observarmos Que evoluiu na doutrina Porque no passado De fato O débito Conjun... O dever de manter Conjunção carnal Com o marido Ou mulher Era previsto No código civil É previsto Mas se eventualmente Houver uma recusa Que utilize-se Das vias da separação E não constrange A mulher manter Conjunção carnal Outra dúvida É possível Uma prostituta Ser vítima De estupro Significa o que? Que ela está lá Aqui eu vou fazer um parênteses Prostituição No nosso país Não é crime Crime é o sujeito Que retira o proveito Do comércio carnal Da contraprestação Desse comércio carnal Ou seja O que faz a mediação O que favorece O que suga A prostituta Como no caso Do rufianismo Ou como modernamente Nós poderíamos estudar Tráfico de pessoas Para prostituição Ou outra forma De exploração sexual Que é muito comum Aquele tráfico De pessoas Para entrega De prostituição Hoje praticamente Fica palpitando Na prática Aí eu volto A pergunta Esta prostituta Pode Ser Vítima De estupro? Sem dúvida Nenhuma A tutela Do estupro Ela não está Indagando Quem é quem Ela apenas Protege A liberdade Da vítima Em dispor Do seu corpo Para quem Quiser E não A tutela E de honra Dela Então nós temos Todo um ponto Específico E ainda Só para nós Abrirmos A aula Paulo André O que eu faço Com beijo Que antecedeu A prática Da conjunção carnal Ou o que eu faço Ou o que eu faço Com tatear Que antecedeu A prática De conjunção carnal As mordidas Que antecederam A conjunção carnal Cuidado Se elas estiverem Na linha De atos Necessários A execução Do crime Serão Absorvidos Serão Absorvidas Beijo Tatear Palpear Todas elas Serão Absorvidas O sujeito Responde só Pelo crime De estupro Como crime Único No entanto Se ela está Em contexto Fático Diverso Se ela está Em relações Diversas Em momentos Distintos Nós retornaríamos Lá No ponto Da nossa Segunda aula Quando nós Decidimos Que a natureza Do crime De estupro É um tipo Penal Alternativo Ou seja A prática De um Ou vários Verbos Nucleares Resulta Em responsabilidade Única Preste atenção No fato Da proporcionalidade Há um tema Interessantíssimo Só vou te dar um exemplo Mulher Quem nunca foi Vítima Ao andar Em transporte Coletivo Com um homem Que para passar Na fila Obrigatoriamente Permanece Com contato Físico Propositadamente Com a mulher Eu estou Diante de estupro Você está Diante de estupro Por que? De fato É um ato Libidinoso Mas proporcionalmente Nós temos o artigo 61 Do decreto De contravenções Penais Importunação Ofensiva Ao pudor Significa Que aquele Agente Que pratica O ato De lascivia Tão somente Para expor A vítima A humilhação Ele não Está diante De um estupro Está diante Da importunação Ofensiva Ao pudor Percebeu Que A linha divisória Mínima O meu raciocínio É proporcionalidade Eu necessito Do contexto Fático Para lhe responder Houve estupro Pelo fato Do agente Saciar A sua lascivia Praticando Um ato Libidinoso De escorar Na vítima No transporte No transporte Público Por que É importante Fazer isso Porque a pena Totalmente Distinta Impor Uma pena De 6 A 15 Anos Apenas Pela importunação Pode ser Totalmente Desarrazoável Embora Você vai encontrar O professor Damasio De Jesus Dizendo Que não Estes atos Caracterizam O crime De estupro Mas Alta empolgação Naquela empolgação Eu peguei assim Imaginava que a vítima Estivesse apenas No jogo de sedução Rasguei a roupa dela Nesse caso Depende Você queria Manter conjunção Carnal com ela E por circunstâncias Alheia Sua vontade Não obteve Tentativa de estupro Mas você apenas Rasgou a roupa dela Para humilhá-la Injúria real Como No fato Da pessoa Dar um tapa Levemente No rosto de outra Ela não deseja Ofender A integridade Física Da vítima Apenas Humilhá-la Olha como é interessante O grau Das condutas E o grau Da resposta Do estado Depende de você No momento da interpretação Porque incumbe Ao operador Do direito Ou aquele Porque por alguma forma Está analisando a lei Definir Estupro Definir Importunação Ofensiva Ou pudor E definir Ainda Se é injúria real Bom, André Eu tive um amigo Que fez o seguinte Ele manteve Conjunção Carnal Com uma prostituta Ele gosta De sair Prostituta Bem Nós temos Liberdades Para isso Se ele deseja Manter conjunção Carnal Com uma prostituta Muito embora Eu acho Que seja um crime Não é Tá Porque na minha Parca Entendimento Ele estaria Favorecendo Na prostituição Beleza Retira esse dado Ele manteve Conjunção Carnal Com a prostituta E no final Ele fez o que Os adolescentes Normalmente Pensam E desejam Fazer Desde que seja Maior de 18 anos Não pagou O programa Manteve Conjunção Carnal Deu um cheque Sem fundo Estelionato Tá Beleza Por isso Que eu pulei Alguma parte Se nós Fossemos Analisar O 215 Do Código Penal Trata-se De violação Sexual Mediante Fraude Como ele Obteve O favorecimento Sexual Através De induzir A vítima Em erro E a partir Daí Ele teve A contraprestação Desse favorecimento Real Manteve Conjunção Carnal Com a vítima Prostituta Que Nutriu O interesse Econômico E ao final Ele deu Cheque sem fundo Beleza Com relação A ela Ela é vítima De violação Sexual Mediante Fraude Talvez Vocês estejam Entendendo assim Paulo André Mas a aula Não começa Em estupro De vulnerável É para que Nós possamos Ter uma visão Geral Desse raciocínio Geral E para Finalizar Aqui Salvo Melhor Juízo As exposições De motivos Do código Penal Ela dispõe Acerca Deste crime De violação Sexual Mediante Fraude O artigo 77 Por que? A violação Sexual Mediante Fraude Ela ocorre Quando eu Induzo Alguém A ter Conjunção Carnal Ou Praticar Ou permitir Que ele se Pratique Ato libidinoso Eu convenço A vítima Eu induzo Ela a erro Esse crime Era chamado Posse sexual Mediante Fraude Provavelmente Você está pensando Mas quem Poderá ser Possuído Mediante Fraude Bem O legislador Muito apto Ele fez Alguns exemplos E o dentre Eles Ele falou Bem assim A mulher Que é possuída Na escuridão Quando Viver Viajando E ela Imaginando O seu retorno Antecipado Mantém Conjunção Carnal Com ele Não O sujeito É autor De Violação Sexual Mediante Fraude Então Algumas vezes A gente vê Esse inchaço Penal Mas esse inchaço Penal É principalmente Em países Que estão Em desenvolvimento Que não Conseguiram Culturalmente Tutelar Seu bem Mas Dentro Dessa estrutura Ainda que seja Um pouco Imagina A mulher Naquela escuridão Se entregar Ao sujeito Que entrou Imaginando Ser Seu marido Mulher Então Olfato Minha esposa Por exemplo Imagina Eu chegar Com um perfume De frente Em casa Mas o direito Penal Não pensou Nesse perfume Hoje em dia É quase inviável Essa situação Mas essa Violação Sexual Mediante Fraude Muitas vezes Ela acaba Sendo Praticada Em alguns lugares Do Brasil Não necessariamente Grandes centros Imaginemos que Um sujeito A título De cura Induz a vítima A ter com ele Conjução carnal Exemplo Você está Você está Com câncer E a cura Para o seu tumor É manter Conjunção carnal Com o sujeito Aí sim Este crime Existe mesmo Porque é muito comum Em lugares Interioranos As pessoas Acreditarem Na crença Daquela situação E o sujeito Promete A cura Trocando Por conjunção carnal Aí tudo bem A violação sexual Mediante fraude Ela entra Nessa estrutura Mas na prática No mundo De hoje Talvez Nós Iremos Passar Por outro plano Sem saber Desse crime Prático Assim Especificamente Daí a razão Do pulo Que eu passei Para vocês E ficar concentrado Naquele crime De estupro E o assédio sexual O mesmo assédio sexual É algo que Tem relevância Tem Mas a explicação É básica Nós só Admitimos No Brasil Assédio sexual Laboral Importunar Alguém Com o intuito De Favorecimentos Sexuais Então cuidado Se você Deu em cima Da sua chefe Não é Assédio sexual Porque eu necessito De uma relação Hierárquica Para que ele Ocorra isso Eu não tenho crime Certamente Você vai ser Mandado embora Mas um outro Problema A ser questionável Agora Quando nós Estivemos Diante Da mesma Relação Hierárquica O máximo Pofete Da sua amiga Do seu lado Porque também Não dá assédio sexual Então esses crimes Hoje Assédio sexual Ele tem um problema Que entra Nos juizados Especiais Criminais E por isso Que não tem Aquela repercussão Que há Nos Estados Unidos A nossa repercussão É menor Em virtude Da sua Baixa Potencialidade Lesiva Mas para nós Só basta E é suficiente Entendermos É um crime próprio Por quê? Porque o sujeito Ativo Deve ser Hierarquicamente Superior Que o sujeito Passivo Que é subordinado Bem Depois dessas Considerações Nós entraremos Diante Do tema Estupro De Vulnerável Artigo 217 A Do Código Penal Houve uma alteração Interessantíssima Dentro desse sistema Qual é? Antes da lei 12.015 De 2009 Nós Trabalhávamos Com o artigo 224 Do Código Penal E Alíneas Significa o quê? Que Quando o agente Mantivesse Conjunção Carnal Ou praticasse Ato libidinoso Diverso De conjunção Carnal Ou permitisse Que com ele Se praticasse Ato libidinoso Diverso De conjunção Carnal Era necessário Uma conjugação De artigos Qual é essa Conjugação De artigo Nós pegávamos O artigo 213 E Combinávamos Com o artigo 224 Ou nós Pegávamos O artigo Antigo Artigo 214 E Combinávamos Com o artigo 224 Ele dispunha Especificamente Do quê? Das vítimas Desse estupro E quem era A vítima desse estupro Na modalidade anterior? Era a vítima Menor De 14 anos A vítima Acometida De doença Ou débil Mental Ou qualquer pessoa Que fosse incapaz De resistir De oferecer Resistência Ser o modelo Do 224 Do código Penal Para evitar Uma controvérsia Que durante Anos Permaneceu No nosso Sistema jurídico O legislador Resolveu Objetivar O crime De estupro De vulnerável Ou o antigo Estupro Presumido A partir de hoje Quando Eu estiver Diante De vítima Menor De 14 anos Que esteja Cometido De De enfermidade Ou uma doença Mental Que impeça A resistência A capacidade De compreensão Ou Quando a vítima Por algum motivo Não possa Resistir Não tem A capacidade De resistência Que a resistência Seja reduzida Eu tenho a figura Do estupro De vulnerável Sendo Eliminada A ideia Da presunção Dessa lei Porque nós Presumíamos Que o menor De 14 anos Sofria Violência Por qual motivo? Porque ele era Impedido De consentir Ou O consentimento Dele Era viciado Embora Hivesse Consentimento Era viciado Esse consentimento Que que o legislador Fez Ele Revogou O artigo 224 Criou O capítulo Dos crimes Contra vulneráveis E o primeiro crime Ele fez a estrutura Do estupro De vulnerável Objetivou Esse crime E inseriu Quem Tiver conjunção Carnal Ou Praticar Ou Permitir com que Ele se pratique Com Ato libidinoso Com Menor de 14 anos O crime Será autônomo De estupro De vulnerável Paulo André Então Quer dizer Se eu Mantiver Conjunção Carnal Com uma menina Menor de 14 anos Mesmo Ela Desejando A relação Mesmo Ela Consentindo Eu estarei Diante do crime De estupro De vulnerável Estarei diante Do crime De estupro De vulnerável E aí Surgiu Uma problemática Que segundo O professor Rogério Greco O legislador Tentou Estancar Qual é O problema Esta Presunção Do Consentimento Da vítima É Absoluta Ou é Relativa Significa O que Se a Vítima Mesmo Consentindo Eu posso Dentro Do sistema Processual Provar Que ela Consentiu E desejava Manter Conjunção Carnal Ou Essa Presunção É Absoluta Significa o que Não Se admite Prova Em contrário Iuris Et Iuris Significa Não se Admite Prova Em contrário O fato Dela consentir Para o nosso Sistema Penal É viciado Ela não teria Essa capacidade De consentir Caso Haja Um estudo Da doutrina Você terá Duas Balanças Quem Entende Como o Professor Rogério Greco No sentido Dessa Presunção Ter sido Banido Do nosso Sistema Porque O legislador Criou Um crime Autônomo Deixou De Presumir A violência A partir De hoje A conjunção Carnal Com Menor De 14 Anos Consentida É um crime Autônomo Não se quer Falar Em Presunção O legislador Objetivou O crime Pouco Me importa Se ela Era Prostituída Pouco Me importa Se eu sou O décimo Sujeito A ter Relação Sexual Com ela O fato É que Se eu Mantiver Conjunção Carnal Com Menor De 14 Anos Ou Praticar Ou Permitir Com Que Comigo Se pratique Ato Libidinoso Eu estarei Diante De estupro Cuidado O fato De Ser a Presunção Absoluta Isto Não Impede Que Eu na Prática Analise A singularidade Que esse Problema Me apresente A questão Na prática Não pode Ser engessado A ponto De Eu excluir Todos Os pontos Que Conduziram Essa Conjunção Carnal Isto Significa O que? Que a Presunção É Absoluta Eu não Tenho Dúvida E desejo Que vocês Não tenham Dúvida A presunção É Absoluta O STJ E o STF Não admitem Prova Em contrário Só Que isso Não nos Conduz A um Engessamento Da Norma Penal Isso Não impede Que Na Prática Eu Analise As Peculiaridades Daquele Caso Específico Como Por exemplo Eles Já eram Namorados A longa Data E nada Como natural Nos dias De hoje Mantiveram Conjunção Carnal O consentimento Dela É Viciado A presunção É Absoluta Ele Não pode Sustentar Que Ela Consentiu Porque Não se Admite Prova Em contrário Mas Nada Impede Que Eu Analisando O caso Específico Eu Absolva Em razão Do detalhe E da peculiaridade Do caso Concreto Isto Significa Que Eu Não estou Flexibilizando A norma Eu Apenas Estou Relativizando A minha Interpretação Porque É A ferramenta Do sujeito Que está Interpretando Presunção Absoluta Não conduz A Engessamento Da norma O fato De Objetivar Não significa Que a controvérsia Do passado Acabou Ela ainda Continuará Continuará No nosso sistema Dentro dessas Peculiaridades Específicas Quando nós Estudamos O estupro De vulnerável Nós analisamos Especificamente Que Será a vítima A menor De 14 anos Porém No parágrafo Primeiro Do artigo 217-A O legislador Ampliou O alcance Desta